Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 17 de abril, dia de Santo Aniceto. Santo Aniceto foi sucessor de São Pio, ocupando a cátedra por cerca de oito anos, de 165 a 173. Se não derramou o próprio sangue pela fé, ao menos comprou o título de Marte por outros grandes sofrimentos e perigos. Recebeu uma visita de São Policarpo e tolerou o costume dos orientais em celebrar a Páscoa no 14º dia da primeira lua cheia após o equinócio da primavera, como foi judeus. Sua vigilância protegeu seu rebanho das armadilhas dos heréticos Valenciano e Marcião, que buscavam corromper a fé da capital do mundo. Os primeiros 36 bispos de Roma até Libério, e excluindo este, todos os papas até Címaco, o 52º, são honrados como santos. E dos 248 papas, desde São Pedro até Clemente XIII, 78 são nomeados no martirológio romano. Em tempos primitivos, o espírito de fervor e perfeita santidade, que hoje em dia tão raramente encontramos, era patente na maior parte dos fiéis, especialmente nos pastores. Insuflava-lhes cada traço de suas vidas de tal modo, a fazer deles os milagres do mundo, verdadeiros anjos sobre a terra, modelos vivos do Santo Redentor, que exalavam em toda parte o odor das virtudes, da lei e da religião de Cristo. Santo Aliceto, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Mapálico e seus companheiros, São Donano e seus companheiros, São Roberto.